Ai, bom dia, Sarah. Boa noite, Brasil. Ou bom dia, Brasil. Sei lá. Não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, porém... Amanheceu e a minha energia tá lá em cima. E por que ela tá lá em cima? Porque eu vou assistir o Oglo Brasil aqui na Austrália. Menina, mas isso pra você ficar mais aqueada lá, se você não sabe, né? Tô cagadinha, tô cagadinha. Mas o importante é que eu vou trabalhar. E aí, depois de 10 horas de trabalho, vou fazer o quê? Me arrumar pra ir pro jogo. Então, vocês vêm comigo. Muito pior do que eu coloco mais cedo, esse vídeo. Tem um vídeo ali que não vai. Vou pegar esse ônibus de mais cedo. Eu tive que correr. Muito. Com essa foto aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vocês imaginem eu correndo com essa foto. Ela pesa, acho que numa média de 1 kg cada um. É muito pesado. Não, não é 1 kg não. Mas é muito pesado. E assim, eu sujei tudo pra pegar esse ônibus. Porque ele é o mais cedo e mais rápido. Pra poder não chegar muito tarde no estado. E não ficar muito lotado. E eu tô sufocada de tanto que eu coloco. E o outro que eu pego normalmente, ele só passa meia hora depois. Então é muito tempo perdido. Eu calculei que se eu comesse, daria tempo. Então, agora vamos lá. Gente, eu tô assim toda destruída. Queria colocar vocês aqui. Porém, aqui. Tá? As coisas que eu vou ajeitar. Os cabelos. E... Eu não sei, acho que eu vou fazer um... Um negocinho assim. Não cheio. Aí eu vou fazer minha makers. Tô deixando ela carregando. Porque se eu não ficar sem bateria mais tarde, sabe? Tipo... Assim... É um jeitinho... Né? É, né? Não sei, não... Hum... Não sei. Acho que eu vou me preocupar primeiro com a maquiagem. Depois eu me resolvo. Brincos. Ok. Caiu alguma coisa aqui. Vou fazer minha maquiagem agora. Não vai ser nada demais. É só mesmo pra deixar uma cara mais bonita assim. Tipo, de não cansada. Porque é o que eu estou, né? No caso, cansada, morta, enterrada. Mas... Vai dar tudo certo. Deixa eu já colocar meu... Meu Deus do céu. Tem dias... Deixa eu ver se eu... Ah, gente. Tá aqui. Tem dias que ela tá incrível. Hoje ela resolveu tá uma bostinha. Meu pelo está uma bostinha. Fiz minha sobrancelha esses dias, mas nem parece. Acho que vou dar uma cortada nessa. Nessa daqui. Que é assim. Baput vupt. Já fui, já voltei. E já cortei. Vocês são assim, gente? Eu nem penso muito. Essa aqui é a minha base. Ela é bem levinha. Gosto bastante do acabamento dela. Bem suave. Sua pele natural. Aquele glow. Sabe de... Não é um acabamento mate. É um acabamento bem... Ai, a cor dele é linda. Mas na verdade eu tô um caco. É mais ou menos por aí. Muito não. Tem dia que eu nem coloco pó. Sabe? Porque eu não... Não vejo necessidade. Eu gosto daquela pele mais... Glowzinha. Ai, eu vou passar um contorno hoje, né? Porque a gata tem que ir. Gata. Gata tem que ir. Princesa. O... Ilumination. O iluminador. Esse iluminador também... Ele é velho. Tão velho, coitado. Mas eu gosto tanto dele... Que não tem quem faça comprar outro. Ele é muito bom. Inclusive foi uma amiga minha que tá na Itália. Que ela me deu. E até hoje eu tenho esse... Até hoje eu tenho esse iluminador. Gente, ele é muito antigo. Não tem nada como que você passa assim... O seu iluminador. Ai, gente. Eu só... Só passo assim. E tá pronta. Tá feito o sorvetinho. Depois eu tiro só o excesso do... Ai. Aqui ó. De pó. Da sobrancelha. E vou... Passar um rimeuzinho, né? Que consciência! Já baixei esses cabelos aqui. Gente, olha isso. Juro por Deus. Lavei ontem. Fiz hidratação. Mas essa água... Ela acaba com o cabelo. Tá seco que nem o meu passado. Vamos lá. Passar juntos. Tentei passar com vocês, mas... Se eu cagar... Eu não vou ter muito tempo pra ficar corrigindo, sabe? Mix em 10 minutos. Tá pronta. Já ó... Esfuma tudo o que foi feito. Embaixo. E a pele da gata tá ok. Reluzente. Vou fazer... Eu vou usar um pouquinho desse fixador aqui. Nessa parte aqui de cima. E aqui da frente. Que é onde tá mais cagado pra mim. Tipo, tá bem... Ruizinho pra segurar a escova, né? Por conta... Do frizz. Então eu passo. E aí eu venho com a escova elétrica. E passo. Aí eu faço assim também. Que aí já fica um pouquinho mais... Foi... Que esse cabelo não vejo a água. Porque se ver a água já foi, querida. E um modelador. Mas... Não, passei. Na verdade eu passei ontem. Não sei se vai rolar, né? Eu espero que sim. Eu não entendo porque que essa câmera fica tão diferente das outras. Mas enfim... Gente, estou pronta. Olha! Ai, troquei de calça também. Ai, desculpa. Troquei de calça também porque a outra tava muito folgada. E não tava combinando com a blusa que já é folgadinha. E aí eu peguei e tô tomando uma tacinha de vinho. Só uma tacinha de vinho que eu ganhei hoje. E tá tudo bem. Mas ó... Maquiagem é aquela coisa que eu disse pra vocês. Tipo... Tô bonita, entendeu? Tipo... Natural, gata! Cabelo... Tive que colocar mais fixador porque tava pouco. Esse lado aqui ainda ficou com um pouco fixador. Coloquei mais nesse. Ó, dá pra ver. Acho que dá pra reparar, né? E é isso. Esse é o... O look. Ai, deixa eu mostrar o look. Como eu não tenho ninguém pra mostrar meu look. Eu vou mostrar. Tá aqui. Sapatinho branco. Calça jeans. E a minha bela blusa do Brasil. Que isso, querida? Tá princesa? Ai, Jesus. Tô ansiosa. Eu estou ansiosa. Falando que coisa que eu pensei de ontem pra hoje. E da semana passada pra cá. Eu sou uma merda de criadora de conteúdo, gente. Que eu já passei ali pela muvuca e esqueci de gravar. Pra vocês, tá bom? Mil pardões. Vou gravar aqui o que der. Estamos chegando no estádio agora. Ó. Já não é pavê. Dance, 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 dance. Uh! Tá bom! Uuuuuh! Meu povo, onde está Talita? Talita, cadê tu? Aqui, onde é que eu tô sentada? Eu tô sentada na beira do campo, Talita. Eu vou já beijar a jogadora, vou descer bem ali, ó, vou beijar a jogadora. O gol vai acontecer bem ali, eu acho. Ou do outro lado também, é uma possibilidade, mas espero que seja bem aqui, porque aí eu tô mais esperta. Apareceram as jogadoras agora, e eu não conheço nenhuma, mas o importante é estar torcendo. Esse é o que eu gosto. Eu fico pensando, eu podia estar ganhando dinheiro. O dinheiro é fazendo isso. Vai começar! Ai, meu Deus, eu tô nervosa! Não deixe essa bola passar pra lá, não! Ai, começou errado. Vai começar alguma coisa desse negócio. Ai, meu caralho! Ai, meu caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL